Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando-os de pés, quero ler o texto. Lucas capítulo 1. Tem um texto que eu quero ler. Lucas 1, versículos 31, 32 e 33. E eis que em teu ventre conceberais e darais à luz um filho e chamarais o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Amém? Queiram tornar assento, por favor. Enquanto eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor José Aresvaldo, reverendo, pastor José Aresvaldo. Meu professor, meu pastor, meu amigo e obviamente a sua mudígona esposa, doutora Irmã Vaninha. Quero reverenciar Irmã Francesquinha e a toda a diretoria da igreja, os companheiros, obreiros e a igreja. Deus abençoe a todos. Queridos, quero ser bem sucinto, mas trazer uma mensagem com base no contexto do evento, tendo em vista que nós temos uma frase que aparentemente parecia-se perdida dentro de um contexto religioso. Quando nós observamos o livro de Samuel, quando o povo de Deus, um povo que quando se juntou, um povo que foi escolhido para reconhecer um único Deus, e os irmãos sabem que, entre linhas, a maior perspectiva do povo em relação ao seu Deus, era um Deus que livrava, um Deus libertador. Enquanto outras nações tinham os seus deuses referentes à tempestade, à colheta, à chuva, Israel conhecia o Deus e a ver como o Deus que liberta. Contudo, com o passar do tempo, a Bíblia diz que este povo não quis mais ser governado pelo governo direto de Deus, o teocrático, e o povo pediu a monarquia, que é um reino liderado por um só homem. Então, é quando Samuel vai a Deus, e se nós observarmos, Deus atende o pedido do povo e apresenta um homem a Samuel. A escolha de Saúl como rei, se nós observarmos que, dentro de um contexto histórico, literal, um povo que vivia num contexto de cooperativa, um povo que, em algumas situações, vivia num contexto de acrópolis, um contexto de estado, cidade, no seu contexto, aonde viveu muito tempo trabalhando para sobreviver debaixo de uma opressão. Então, agora, este povo, vendo que os seus vizinhos, e uma guerra liderada por um só homem, o povo também quis um rei, como as outras nações. Então, é quando Deus apresenta Saúl a Samuel, apresenta este jovem, filho de um fazendeiro, dá-se a entender filho único, de um contexto bem elevado financeiramente, pois a criação daqueles animais de história, naquele tempo, era um contexto lucrativo. E, quando Deus apresenta Saúl a Samuel, vejam que o contrato que o povo queria de um rei, era, em um contexto literal, era para promover a justiça, para promover o cuidado do povo e a defesa, e a guerra com eles. Então, o propósito principal do rei era manter o equilíbrio da justiça, da paz, e liderar o povo para que as guerras não viessem a destruí-los. Então, quando Saúl entra no contexto, Saúl entra com três contextos. A primeira, a unção. A gente vê que, na escolha de Saúl, Samuel unge, mas a oposição não quis receber, tendo em vista que Saúl era do sul, e o povo do norte, parte dele, não quis aceitar Saúl. Então, a segunda apresentação, Samuel reúne todo o povo e vem por eleição. É quando o povo também, alguns que a Bíblia chama filhos de Belial, não aceitou. Então, Deus vem, através do seu espírito, a Saúl, e faz ele aparecer no cenário quando os amonitas queriam destruir e vazar o olho dos guerreiros valentes, dos atiradores. Então, o Espírito Santo vai a Saúl e o envolve pelo poder e ele faz uma façanha tal que dizima o inimigo. Então, Samuel vem e agora ele já é apresentado por aclamação e ele se torna literalmente rei de Israel. Então, dentro deste contexto, Saúl entra como guerreiro. Os irmãos podem observar que Saúl, ele não se aproxima do povo como o povo preferia. Então, com todo este contexto, ele passa no contexto das entrelinhas e dos versículos que ele não era um rei espiritual, que não estava preocupado com o povo, com a justiça e com o cuidado do povo e só guerreava as guerras. Então, com o passar do tempo, ele se deteriora espiritualmente. Então, é quando agora apresenta Davi. Quando Deus estava pronto a ratificar a dinastia, que é a sequência da família no domínio, então, diz Saúl, ele declina espiritualmente. Então, veja que agora Deus vai chamar Davi. E aqui já começa a diferença. Saúl, provavelmente filho único, filho de um fazendeiro, e agora Davi, o caçula de oito, e ele vem para o cenário. Então, o que é que faz Davi crescer a popularidade? É porque quando Davi entra no cenário, ele entra com fé. Ele não entra simplesmente para guerrear. Vejam que quando ele depara-se com o gigante, sem ser ninguém ainda, o que ele faz se espalha por todo Israel, quando ele abre a boca diante do adversário, diante do inimigo, e ele diz a gulia, tu vens a mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor Deus da Israel. E hoje toda a terra saberá que em Israel tem um Deus que salva. Então, quando ele entra pela fé, ele já entra pelo contexto popular. Então, quando Davi, a notícia se espalha, ele se achega ao povo. Veja que o reino de Davi está baseado no contexto da justiça e do cuidado do povo. Davi foi um guerreiro, mas estabeleceu, aponto esta dinastia, que Deus se agradou, e disse que não mais tiraria dele. Mas foi sanguinário. Quando ele passa, então vem Salomão. Os irmãos vejam que Davi, ele reina, guerreia, um homem, o rei mais popular, de um maior ibope, da maior aceitação, mas ele não organiza o reino. Quando Salomão assume, no contexto dessa dinastia, Salomão dá uma aula de administração. Veja que Salomão, ele eleva um contexto diplomático tamanho, que nos tempos de Salomão, não havia guerra. Ele começou a fazer paz com todos os inimigos em redor. e quando ele estabelece a paz, então ele agora vai construir o templo. Então ele encontra aliados de várias maneiras, estabelece o templo, Deus se manifesta literalmente, e agora Salomão começa a governar com a sabedoria de Deus. E todo o povo o ovacionava. Nunca houve um período mais próspero do que esse. Então o povo se espelhava em Salomão, no contexto da prosperidade. Há tanto que agora, depois que Salomão inaugura o santuário, e que Deus diz que os seus olhos estavam fitos, e os ouvidos atentos às orações deste lugar, então Salomão com base nisso, mandou tirar todo o tipo de adoração, em toda a região de Israel. Ou seja, fechou todas as congregações. Só podia ter adoração em Jerusalém. Em nenhum outro passo de Israel, ninguém podia adorar. Aonde tivesse, tinha que se virar para Jerusalém, orar, e nos dias de adoração vir. Isso implica dizer, fechou, se fosse hoje todas as congregações do Estado, só na sede poderia adorar. Então, quando ele estabelece isso, faz paz com os vizinhos, não há guerra. Aí vem, o fortuna, do rei. Veja que se nós formos parar, para observar a riqueza, e a luxúria, do palácio de Salomão, a gente fica bestalhado. Salomão começou a viver com o seu palácio, uma luxúria tamanha, e aonde, quem bancava isto? os impostos, na coxa dos pobres. Então, a justiça já não era mais a mesma. A luxúria de Salomão, era conhecida em todo mundo. Os servos, os cavalos, o alimento, a fartura, mas enquanto o palácio estava vivendo, um período de graça, e luxúria, o componente estava ralando. E ele apertando o povo, por mais impostos. O povo clamava, mas Salomão não dava ouvidos. Aí Deus, por conta disso, de outros pormenores, disse, eu vou rasgar o reino da tua mão. mas por amor ao teu pai, Davi, não farei isso ao teu tempo. Veja que quando Salomão passa, aí Roboão assume o poder. Quando Roboão assume o poder, já assume debaixo de uma ameaça, porque quando Salomão estigou o povo do norte, cobrando altos impostos, quando um grande jovem, valente, subalterno, chamado Jeroboão, soube, quis levantar, uma revolta, para que o povo não pagasse tanto imposto. Salomão soube, e quis matar, ele fugiu para o Egito. Agora, ele morre, e Roboão assume. A primeira coisa que o povo faz, é pedir o rei, por favor, Roboão, queremos uma reunião com você, e se quem? E Roboão vai para a reunião. E qual era o clamor do povo? Estamos pagando muitos impostos. Estamos trabalhando só para comer, e para manter a luxúria do rei. Tire a carga de cima de nós. Roboão ouve o povo, volta para os seus conselheiros, os conselheiros dizem, atende o povo, o povo está sofrendo. Ele disse, não quero dar ouvido, procurou os amigos da corte. Os amigos da corte disse, vai dar ouvido ao povo, não, não dar ouvido. Aí Roboão volta com a proposta, com a resposta. Ele diz, eu não vou dar ouvido a vocês, se o meu pai oprimir a vocês, com o chicote, eu vou ser mais dura ainda, vou oprimir com o varão de ferro, eu vou colocar mais impostos sobre vocês. Aí o povo revoltado gritou, o que temos nós com a casa de Davi? O que temos nós com a dinastia de Davi? chamar o Jeroboão do Egito. E as dez tribos partiram para o norte, se estabelecer lá. agora Jeroboão leva este povo para o norte, rasga o reino, Judá e metade de Benjamim, parte de Benjamim, fique em Judá, o restante vai para o norte, trabalhar de forma cooperada, para melhorar a sua vida. O tempo vai passando, veio o ano da adoração, como em nenhum lugar mais tinha lugar de adoração, estava impregnado na mente do povo, que ia adorar, só em Jerusalém, porque não tinha mais na nossa linguagem, congregações, aonde eles estavam, aí chegou o dia da festa, e o povo tinha para adorar, vir para Jerusalém, aí Jeroboão, esperto, disse, não vou fazer isso, se o povo voltar para adorar, eles podem ser convencidos a ficar, e a não voltar mais, aí estabeleceu altares, a bezerro de ouro em Dan, e em Betel, e estabeleceu seu culto de adoração, aos deuses, que tiraram o povo do Egito, ou seja, os bezerros de ouro, então o povo vai adorar, e a partir daqui, veja que o norte não se unia com o sul, a dinastia de Davi, já não era mais a mesma, adorar, aí vem o contexto, nenhum que não fosse da Judéia, poderia adorar mais em Jerusalém, por questões políticas, agora, adoravam no monte Jerizim, adoravam nos montes, quando não tinha altares, aleluia, porque não podiam adorar em Jerusalém, o tempo passa, todos, tanto o norte, como o sul, perdem a liberdade, e voltam a ser escravos, 64 anos, antes de Cristo, o general Pompeu, invade, a Palestina, tendo em vista, que Alexandre mudou os nomes originais, das nações que conquistava, então Israel, era Palestina, e o general Romano Pompeu, assumiu, e controlou a Palestina, agora, de norte a sul, era o Império Romano, que predominava, e qual era o critério, fidelidade, é quando Herodes, é enviado, para governar, sobre a Palestina, e quando Roma, predomina, agora o sumo sacerdote, politiza-se, porque agora, para os judeus adorar, tinham que pagar impostos a Roma, e Roma era quem dava a ordem, porque o sumo sacerdote, ele tinha que aceitar a exordem de Roma, porque, porque se não, perdia o cargo, era responsável pela ordem pública, era responsável por isso, por aquilo, então agora, o sumo sacerdote, se politizou, e tudo em torno dele, ficou um jogo, de tomar lá e dar cá, para manter o cargo, não havia mais justiça, Herodes, para ganhar o apogeu, e a popularidade, para levantar o Ibope, atende um pedido religioso, qual era? reformar o templo, em Jerusalém, e ele constrói, ele reforma, e ficou uma beleza, só que ele coloca a parte romana, como porta de Antônia, como outras coisas, com o contexto político, e já, já abominou, aquela coisa toda, tinha aparência, mas não tinha justiça, então é quando agora, a tribo que foi escolhida por Deus, para manter acesa a chama, da justiça, e da ordem, e da paz, politizou, agora os grupos religiosos, começam a ecrodir, de uma forma como nunca, porque cada um, queria grandear, e conquistar, a opinião pública, dos judeus, saduceus, fariseus, sessénios, elotes, mais brigavam entre si, ou seja, por que os saduceus, prevaleciam, porque ele era composto, da classe nobre, não era qualquer pessoa, que se tornava um saduceu, ele tinha que ter capital, tinha que ser influente, na sociedade, era tão influente, que era este grupo, que estava no topo, eles controlavam, todas as coisas, e até, oficializavam o culto, porque o poder capital, falava alto, não acreditavam, na tradição oral, só acreditavam, na lei, na Torá, por isso que eles não acreditavam, nem anjos, nem espírito, nem ressurreição, eles abominavam, esta frase, os fariseus, como vinha mais abaixo, acreditavam na tradição oral, e se baseavam nela, para manter a ordem pública, e a ordem da limpeza religiosa, tanto fora, como dentro do santuário, então agora, a coisa se complica, se nós fossem trazer, para os dias atuais, para abrir a mente nossa, eu vou usar alto clero, os saduceus, os que comandavam, tudo se voltava para eles, veja que havia um jeitinho, heróis, anais, caifás, eram parentes, um jogava para o outro, e todos que queriam alguma coisa, tinham que bajular esses dois, os fariseus, eram o médio clero, que sabia o que estava errado, mas queria ganhar, a opinião do povo, com as suas tradições, fazendo o que? eles começaram a estorquir, quando o povo vinha adorar em Jerusalém, como não tinha o aspecto ainda, da congregação, eles vinham para, como se fosse hoje a Santa Serra, vamos adorar, aí trazia as ofertas, mas só que no templo, não entrava as ofertas humanas, como eles pagavam os impostos, aí quando eles chegavam no templo, trocava pela moeda do templo, aí nisso, os fariseus, e a alta cúpula, já cobrava uma taxa cambial exorbitante, e roubava o povo, estabeleceram no paito do tempo, do sacrifício, vender rolinha, vender pombo, montar mesinha de venda, para quê? para ganhar do povo, do pobre, em cima daquilo, em vez de manter a chama do amor, da justiça, e da adoração, fizeram da casa de Deus, um centro político e comercial, para eles, foram eles, que determinaram a segregação, para eles, só adora em Jerusalém, e agora começaram a segregar, o baixo clero, vinha quem? os escribas, e os levitas, parte deles, essa função de colocar água, era os levitas, era baixo clero, tem muita gente, que porque canta, eu sou levita, bota a mão no peito, era se viágua, meu filho, era sepoteiro, e também cantava, era responsável pelo louvor, aí depois desses três, o alto, o médio, e o baixo clero, vinha o que ele chamava, o povo da terra, que estava baseado em quê? povo da terra, vinha quem? os analfabetos, que eles diziam, e eles defendiam, se eles não sabem ler, eles não conhecem a lei, e os saduceus defendiam, mas os fariseus, se não conhecem a lei, não é puro, e é impuro, e não tem direito, a entrar em Jerusalém, vinha os cobradores de impostos, os deficientes, os do norte, os samaritanos, e abaixo de tudo, vinha gente, os gentios, para eles, a gente não existia, aí quando eles achavam, que ia abafar, quando a dinastia de Davi, já tinha, quase que sido esquecida, aí Deus resolve ir, aonde eles não iam, lá no norte, e o anjo Gabriel, aparece uma jovem, salve, salve, agraciado, o Senhor é contigo, mas que saudação é esta, de onde me venha esta saudação, não tenha medo Maria, sou eu Gabriel, que assisto diante de Deus, eu vinho da parte de Deus, porque no teu ventre, tu vai conceber o menino, e você vai chamar ele de Jesus, ele será chamado, filho do Altíssimo, e ele será grande, e Deus entregará a ele, o reino e o trono de Davi, e a casa de Jacó, esse reino vai ser eterno, e não vai ter fim, vai ter justiça, veja, que houve um questionamento, o desafio era grande, porque segundo, alguns, alguns psiquiatras, psicólogos afirmam, que o desafio era enorme, porque, era uma, na nossa língua, adolescente, ela sabia que, se aparecesse grávida, sem ser do marido, sem ser do noivo, ou até se fosse, era adultério, e isso implicava em que? Em julgamento de morte, o opróbrio, o maior alto nível de vergonha, a família, toda detratada, agora, ela sabia do desafio, e ela vai questionando, mas não pode, eu nunca conheci homem algum, isso não pode acontecer, aí Gabriel diz a ela, eu quero te perguntar uma coisa, Maria, tu tem uma prima lá, nas montanhas da Judéia? Tenho, como é o nome dela, Isabel, ela não é estéreo, é, já está grávida, com seis meses, mas como? Maria, para Deus, nada é impossível, aceita Maria, quando ela ouve isso, ela levanta as mãos, eu quero acreditar e grita, eis aqui a serva do Senhor, seja feita conforme, as tuas palavras, o anjo se ausenta, como qualquer um de nós, que quando Deus fala, a gente tem dúvida, Maria também teve, encarou Gabriel, mas a dúvida, machucava ela, não demorou muito, ela foi tirar a prova, eu vou na casa de Isabel, saber se é verdade, e faz caminhada, para as montanhas da Judéia, quando chega nas montanhas da Judéia, nem entra na casa de Isabel, eu quero acreditar, conforme a Bíblia, dentro de uma visão, é claro, com permissão dos meus professores, porque a Bíblia diz, ouvindo ela, a saudação, isso implica dizer, que nem a mão ela apertou, eu conjecturo, que do lado de fora, quando ela chegou na porta, ela gritou, Shalom Isabel, quando ela grita, Isabel perde o controle, e já vem de lá, com a barriga pulando, o João Batista saltando dentro, e ela começa a dizer, que alegria é essa, eu não sou merecedora, de vir me visitar, a mãe do meu Senhor, oh, bendita é o fruto, que está no teu ventre, e bendita és tu, entramos de mulher, nem precisou ver, quando os impostos, Jesus nasce, veja que a primeira, observação do nascimento, foi perseguição política, porque os magos, chegaram aonde, nasceu o rei dos judeus, quem é esse rei Jesus, a estrela magra, a estrela, nos orientou, Herodes desencadeia, uma perseguição, para matá-lo, foge para o Egito, depois, Herodes morre, eles voltam, e vai habitar, nasceu na Judéia, para cumprir o que Miqués, profetizou, mas, só nasceu, e quando ele volta do Egito, vai começar, pelo lado, discriminado, o norte, cresce, numa cidade, chamada Nazaré, se você olhar, no mapa, do velho testamento, Nazaré, não está não, quem crê, que Deus, ainda encontra alguém, em cidade, que não está no mapa, Diga para quem está ao seu lado, fica tranquilo, Deus não precisa de mapa, para te achar não, ouvir, 22 anos, ele vem, para a primeira Páscoa, com base no contexto, ele vem, para a Páscoa, com os pais, e se perde dos pais, justamente, na época, do Bar Mitzvah, a maior idade judaica, veja que, na ótica, se nós olharmos, o contexto, dos mestres, e as suas capacidades, de escolhas, aquele era o momento, de um jovem aparecer, na hora da sabatina, onde era medida, o potencial acadêmico, e a intelectualidade, de cada um, então, como Jesus, se destacou, era o normal, quando eles sabatinavam, os jovens, que se destacavam, os mestres, vinham logo em cima, e diziam, você vai ser meu discípulo, eu vou te fazer grande, era normal, tanto Riel, como Chamar, fazia muito isso, diz a história, veja que, quando Jesus, estava sendo, sabatinado, ele não foi, sabatinado, por uma mesa, qualquer, foi, os peritos, da lei, e quando, eles perguntavam, a Bíblia diz, que Jesus respondia, tão bonito, que os queixos, deles, caíam, e eles diziam, meu Deus, de onde vem, tanta sabedoria, que menina, esse, na ótica, era para Jesus, ser logo, assediado, para ser discípulo, de alguém, no contexto, natural, mas, quando perguntaram, ela é de onde, é de Nazaré, abafa, tem futuro não, abafa, passou, passou mais, 17 anos, abafado, nem se ouvia, fala, nem a Bíblia fala, com 29 anos, quem é que vai buscar ele? o Espírito Santo, e já trai ele direto, para a beira do Jordão, quando ele entra, na beira do Jordão, eu acho lindo, isso aqui, quando ele entra, no meio da multidão, que estava sendo batizado, João Batista, sente aquele mesmo arrepio, que sentiu, no ventre da mãe, de se tem alguma coisa, diferente aqui, aí ele percebeu, e já começou a gritar, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está aqui, ele está aqui, ele está entre nós, abre ala, abre ala, ele vem, é batizado, sai cheio do Espírito Santo, ele vem, ele vem, ele vem, cheio do Espírito Santo, enfrenta Satanás, cheio do Espírito Santo, precisou jejuar, 40 dias e 40 noites, venceu Satanás, Satanás oferece a propina, que poucos, não aceitavam, eu te dou, toda a glória do mundo, porque a mim, me foi dado, é só me adorar, e eu te dou, escrito está Satanás, e só o Senhor teu Deus, adorarás, e só a ele servirás, volta para Nazaré, para a região da Galiléia, é expulso da cidade, é expulso da sinagoga, vai para Cafarnaum, com fins de Zé Bulon, vai para os confins de Zé Bulon, e na Fitali, e de lá ele vem, com um grupo, que ninguém acreditava, um grupo justo, sem valor, mas conhecia a justiça, o bravo Joséfo diz, que os galileus, eles tinham algumas características, artísticas peculiares, primeiro, eram trabalhadores, aguentavam o trampo, era acostumado, pagar imposto pesado, mas não morria de fome, segundo, diz, fravo Joséfo, que eles eram patriotas, defendia o torrão, que pisava, dava vida, pelaquilo que eles acreditavam, o Talmud diz, que eles eram honrados, eles davam mais valor, a honra, do que o dinheiro, eles não se vendiam, eram justos, aí Jesus começa, a vindo rasgando de lá, acreditando, em quem os do sul, não acreditavam, fazendo justiça, indo para casamento, de pobre, que os judeus, os do sul, nem na casa, de um publicano, nem de um pecador, entrava, se eles achassem, que era impuro, que não fosse judeu, da região, eles nem na casa, entrava, aí Jesus é convidado, para um casamento, lá em Caná, casamento de pobre, que faltou vinho, dá para entender, aí faz o milagre, no outro dia, o negócio pega, já começam, de rua em rua, visto o que aconteceu, ontem, Jesus transformou, água em vinho, foi o melhor, ninguém nunca bebeu, daquele, que ele transformou, aí vem levantando, o paralítico, vem abrindo, o olho de cego, só vem acreditando, dos desacreditados, vem fazendo maravilha, aí a notícia, chega lá no sul, aí o norte, está pegando fogo, o norte, está adorando, o norte, agora, está se convertendo, a esse Jesus de Nazaré, que é que está acontecendo, aonde ele está passando, o cego, está vendo, o mudo, está ouvindo, falando, o surdo, está ouvindo, o morto, está sendo ressuscitado, e ele está pregando, vida após a morte, ele está dizendo, que tem ressurreição, tem um céu, tem um céu, tem um céu, bateu de frente, com o sistema, o grupo poderoso, dos saduceus, os saduceus, não acreditavam, em vida após a morte, não acreditavam, em espírito, nem anjo, já pensou, ele venha pregando, justamente isso, eu estou cheio, do espírito, veja que poucas vezes, os saduceus, entram para enfrentar Jesus, ele mandava o médio clero, que era o fariseu, e dos fariseus, estava quem? Os peritos, aí os fariseus, mandavam os peritos, peritos, é especialista no assunto, e peritos da lei, eram homens que conheciam, vírgula por vírgula, a lei de Moisés, pega ele pela lei, ele é do norte, aí os cabas chegavam, cheios de asas, bom mestre, qual é o maior mandamento? aí Jesus, ainda zomba, diz, tu é mestre, não sabe isso? Ama o senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a força, com toda a tua alma, teu entendimento, ama o teu próximo, como a ti mesmo, faz isso, porque toda a lei, se resume nisso, fecharam a boca, o que disseram, disseste bem, entre idas e vindas, fizeram um central, fariseus, saduceus, se uniram, por um objetivo comum, matar Jesus, antes deles, e matar Jesus, a Bíblia diz, que era necessário, Jesus passar, por uma cidade, de Samaria, chamada Sicar, e quando ele chegou lá, sentou na beira do poço, a mulher veio tirar a água, dai-me de beber, como pode, como pode, veja aqui, como pode, tu és judeu, e vem pedir água, a mim, uma mulher samaritana, se tu soubesse, quem fala contigo, tu me daria de beber, eu te daria, da água da vida, que jorra para sempre, ó Senhor, dai-me dessa água, porque o nosso pai, já gota bem, bebeu desse poço, a mulher desabava, a mulher diz, os meus pais, adoraram desse monte, porque vocês dizem, que o lugar de adorar, é Jerusalém, ou seja, a gente quer adorar, mas vocês não deixam, o sistema não deixava, gente, filha, vocês sabem, do que não conhece, a gente fala, do que conhecemos, mas uma coisa, eu te digo, a hora vem, já chegou, que nem nesses montes, nem em Jerusalém, vão adorar, porque Deus, vai procurar, os verdadeiros adoradores, que o adoram, e o espírito, e é verdade, a hora já chegou, levam ele a cruz, não adianta, falar de ceia, sem passar pela cruz, vai acabar aqui, é o fim, não vai ter perspectiva, se matar, acabou, se uniram, e o poder religioso, político e social, mataram Jesus, primeiro dia, o corpo dilacerado, o discípulo, mais perto, dele, ficou de longe, o mais ousado, de todos, disse, eu não conheço ele, mas você é do norte, como ele, não sou não, eu nunca nem o vi, diga para quem está, ao seu lado, se um dia, esse Jesus chegou, perto de você, acabou, nem adianta, se esconder, o primeiro dia, foi desastroso, o segundo, foi pior, porque no segundo dia, concluindo, a notícia se espalhou, ele já está morto, acabou, a pedra, o túmulo, já foi tampado, colocaram o selo imperial, ninguém pode mais abrir, e frustraram, todos se frustraram, acabou, então, a melhor coisa agora, é desistir, eu disse isso, já algumas vezes, me permita, só para dar sentido, que eu achei interessante, uma das escolas de samba, lá de São Paulo, nesse carnaval, pegou fama, porque, trouxe esse enredo, para, 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 lá, para o São Boró, de São Paulo, a morte, o inferno e Jesus, diferente de nós, que quando a gente, faz essa apresentação, Jesus levanta, ressuscita, e a morte, o inferno perde, eles fizeram diferente, a morte, e o inferno, começou a ganhar, terminou o enredo, Jesus ferido, caído, e a morte, o inferno, rodando, cantando vitória, e isso impactou a Globo, a Globo foi lá, chamou-os, entrevistou, mas, parabéns pela apresentação, Jesus dando entrevista, todo relato, todo quebrado, e ele bateu no peito, o organizador disse, impactamos, impactamos o Brasil, e a notícia se espalhava, por todo o Brasil, via internet, via TV, em rede nacional, para o mundo, que a morte e o inferno, venceu Jesus, mas agora eu queria, que você enchesse o peito do ar, e olhasse para quem está ao teu lado, e dissesse, essa é fake news, manhando o terceiro dia, quer que vocês vieram buscar aqui a Jesus, ele não está mais aqui, o lacre foi quebrado, a pedra foi removida, e ele ressuscitou, ele voltou a viver, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, e está vivo, para sempre, agora, agora como praticar a justiça, a lógica era Jesus não ligar mais para ninguém, porque como homem, só precisa alguém olhar diferente para nós, a gente já quer se revoltar, agora todos, decepcionaram, todos decepcionaram, o que me chamou a atenção, e eu achei lindo, se eu pudesse, eu dizia isso, todo dia eu pregava, é que quando Jesus ressuscitou, a notícia era, acabou, a notícia era, tu ainda está morto, para o social, até os teus discípulos, agora Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que dois discípulos, chamaram de Emmaus, disseram, vamos desistir, dá mais não, ele já morreu, e pegaram as malas, e voltaram para Emmaus, Jesus ressuscitado, colocou o pé na estrada de novo, colocou o pé na poeira, para resgatar aqueles dois, o que é que vocês vão estar falando, por acaso tu és o único estrangeiro aqui, não sabe o que aconteceu nesses dias, como, como, sobre Jesus de Nazaré, um homem poderoso em obra, profeta de Deus, como os nossos sacerdotes, e as nossas leis mataram ele, se bem que algumas mulheres disseram, que viram ele vivo, mas, oh como vocês são difíceis de acreditar, vocês não sabem, que era necessário, que o Cristo padecesse, para poder entrar na sua glória, começou a pregar de Moisés, até a ressurreição, quando vai terminando a pregação, o dia, o sol cai, quando o sol decrina, chega em Emmaus, eles entram para a aldeia, e Jesus passa, a Bíblia diz que eles constrangeram, ei, ei, já é tarde, o dia já decrina moço, é perigoso, é perigoso desta hora, fica, fica conosco esta noite, Jesus fica, tem, diz alguma coisa para comer, tem um pão aqui, traz para cá, no partir, num detalhe, no partir, no partir do pão, alguns historiadores, dizem que eles viram o grampo, o buraco, na mão de Jesus, olharam para o outro, e disseram, é o mestre, é o mestre, quando voltaram, eles não, ele não dava mais, perderam o medo, e voltaram para Jerusalém, sem medo da noite, sem medo do sistema, e já chegaram, dizendo aos outros, ele está vivo, é verdade, ele foi buscar a gente, ele está vivo, ele foi nos buscar de volta, foi atrás de Pedro, lamentou, porque Judas perdeu a vida, ele é bem, é senha, como você chegou aqui, um dos maiores absurdos, estou concluindo, um dos maiores absurdos, é que muitas vezes, gente, a gente não entende isso aqui, o reino de Davi, é de justiça, e é para sempre, a gente muitas vezes, rala, para chegar um mês, após o outro, não é? é tanta calúnia, às vezes, é tantas lágrimas, se eu perguntar aqui, quem já não teve vontade, de desistir? pelas incompreensões, quanto mais você se dedica, mais parece que o chicote bate, e às vezes, alguém se afasta, alguém é ferido, e a gente costuma, deixar para trás, eu conheço pessoas, que não dá a paz do Senhor, a quem foi ferido, uma das lições mais importantes, que eu ouvi, foi de um sargento americano, ele disse, Gêno, a gente quando vai para a guerra, já vai consciente, que está pronto para morrer, por duas coisas, quais? primeiro, a pátria, e segundo, o companheiro, ele disse, às vezes, a gente vai, no exército, e um companheiro, pisa numa mina, e ela explode, joga ele para cima, quando ele cai, já cai sem as duas pernas, e na ótica humana é, presta para nada, mas não, mas o treinamento diz, ainda respira, respira, coloca no ombro, mas está sem o braço, está respirando, está, coloca no ombro, e traz para o acampamento, que aqui tem jeito, olha para quem está, eu estou lá, diga, não importa como você chegou aqui, se depender de mim, você não vai ficar para trás, para trás, but way too next, olha para quem está, olha para quem está, lembra para quem está, hur sendo para trás, agora para quem está, Hunsindo, Se phá Norman, olha para quem está, mandando um 나도 wound, dueño makan, até que fica com o ao diabo, olha para quem está, ela vai ficar com o pai, e o Senhor tem o fino,